E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo Family Família pra você. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é o cinema que a gente tá sempre indo, tá? E eu principalmente devo ter ido no cinema já umas 5 vezes com essa hoje, tá? E hoje eu resolvi mostrar um pouco os detalhes do cinema lá pra vocês. Espero que vocês gostem, não sei se é diferente do cinema no Brasil, mas eu pensei assim, poxa, tô aqui toda hora, direto eu tô aqui, por que não mostrar um pouco do cinema, o que a gente tem, o que não tem, como é? Eu tentei dar uma traduzida lá, tá? Nos preços, mas eu acho que ficou um negócio meio, uma tradução tabajara do Paraguai, mas você já me conhece, então, se tiver alguma pergunta, por favor, coloque aí nos comentários. E logo após isso, gente, eu vi uma coisa muito interessante aqui na América, que isso pode salvar vidas, tá? Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um tipo de hotel, tá? Que é mais barato que hotel. Pode ficar até 3 pessoas, pelo que eu fiz a minha pesquisa online. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, tá? Aqui, telefone, website, tudo. Esse hotel tá custando R$279,00 por 7 dias, tá? Não precisa você, como é que se diz assim, eles não precisam checar crédito, checar nada. Se você tiver o dinheiro, você pode ficar 7 dias nesses hotéis. Existem uns R$169,00, se não me falha a memória, tá? Eu dei uma olhada, mas você pode confirmar online. Não é hotel, não é, como é que se diz assim, não é aluguel. Mas eles fazem um lance muito legal aqui, porque vamos supor que você tá sem ter pra onde ir hoje, não é? Então você não tem, assim, uma direção pra ir, mas você ainda tem uns R$500,00, sei lá. Você vai tentar uma chance em alguma cidade. Você pode ficar num hotel desse daqui, aí você paga uma semana, tá? Tem que pagar uma semana, custa R$279,00 por 7 dias. E você pode renovar indefinidamente. Você pode ficar quanto tempo você precisar ficar. Indefinido, desde que você pague toda semana. Então, eu acho que isso aqui é uma informação muito legal pra passar pra galera, tá? Você nunca sabe o dia que você vai precisar disso aqui. Até eu mesmo, eu gostei de saber disso. Então, a primeira parte desse vídeo vai ser sobre o cinema. Vou explicar ali, mais ou menos, o que tem tudo ali, antes da gente entrar pra ver um filme, quando você tá esperando. E depois, quando eu saí pra comer, mas quando eu fui comer o meu sanduíche predileto, aí eu fiz uma live no meu Facebook. Então, se você está no meu Facebook, corre lá e vê essa live que eu fiz nesse dia, mostrando lá o que eu comi, mostrando o restaurante que a gente foi. E quando a gente saiu desse restaurante, aí logo em seguida eu vi esse tipo de hotel aqui, que não é hotel. Eles chamam aqui, os americanos chamam de Studio Kitchen ou Kitchen Studio. Eu não sei agora, meu cérebro agora não está funcionando. Mas, você vai ver aí na filmagem e eu creio que vai ser muito legal passar essa informação pra vocês, tá? Beleza, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, dá o seu like aí, comente, beleza? Aqui é o JC e espero que vocês gostem de mais um vídeo pra você. Bye, bye! Aí aqui, ó, tem os displays ali dos filmes, mais outro filme ali. Ali tem os banheiros. Aí aqui, ó, é onde tem as salas de cinema, tá? Aí tá sempre ali qual filme que você vai ver. São sete salas. Ali a gente tá vindo aqui na matinê. E hoje a gente pagou oito dólares, tá? Pra assistir o filme. Aqui você tem, quando você compra a sua pipoca, Aí você pode vir aqui e botar sal, botar topping. Sorry. É... E aí você pode escolher o que você quer. Você pode pegar um guardanapo aqui. Eles também vendem cerveja, tá? Tá liberado vender cerveja no cinema. Antes não estava e agora está. Tá? E você também pode beber vinho também, eu acho. Não sei como funciona isso aqui. E eles têm doces aqui. Bastante tipo de doce. Agora, sabe, né? Tudo é bem mais caro. Tudo é muito mais caro. Mas tô mostrando pra vocês aí como é. Ó, você pode comprar um hot dog também. Vou mostrar aqui o preço. Os preços são bem carinhos, né? Tudo é caro. Aqui mais coisas. Eu não sei, eu nunca compro isso aqui, mas... Eu nem sei o preço. Isso aqui não tá aqui também o preço. How much is this? Não, 4,60. 4,60? Tá 4,60. 4,60 um desse. Anyone is same price? This hot well is 4,60. The welter is 4,68. 4,68. 4,68. Uh, what's that? Yeah, don't worry. Yeah. Just kinda, I'm making a video. Oh, usually the bag handy is 4,68. It's like 4, about 3 dollars. 3,50 or something. The Twix is 4 dollars here. Yeah, this daqui, gente, it's Twix. This daqui is 4 dollars. Certo, então... Yeah, Twix is 4,35. Snickers are 4,35. Reese's Pieces is 4,35. And how much is the drink? The drink of... Small drink is 4,44. 4,44? Ah, the price is there. I'm gonna look at it. Because I'm showing people in Brazil. Oh. On my YouTube video. Okay. How it's our movies. Oh. Let me... It doesn't have the taxes on it, so it's good. Oh, so you have the taxes, okay. Alright. Então, aqui eles têm as popcorns. Olha só o tamanho das popcorns. How can I know the price? Is it here? Okay. Look, I said the small is 5,44. This daqui é 4,54. Yeah. 4,54. And then the bag, the small bag is 6,86. 6,86. Essa bolsa aqui. And then the medium pump is... It's 5,98. And then the bag is 7,95. And then the large cup is 6,53. 6,53. Because I have to think in Portuguese to translate. And then the bucket is 9,54. And that's what... Oh, that big bucket. Então, gente, esse grande aqui. How much again? It's 9,54. É 9 dólares e alguns centavos. Não dá pra eu... Meu cérebro não tá funcionando pra eu traduzir. I'm telling them my brain is not working to translate the numbers. I don't know why. Yeah. But I just give them like 9 dollars, 8 dollars, 4 dollars. Yes, sir. You won't be far away from that. Yes, sir. And so that he can have an idea of what we got here and how much it costs. Is that right? So if I want a medium popcorn and a medium drink, then I will spend what? 13 or 13,94. 13? Então, se eu quiser uma pipoca média e um refrigerante médio, eu vou gastar uns 13,14 dólares, gente, aqui. Ok? Thank you. You're welcome. Muchas gracias. Então, gente, aí se você quiser também, eles não vendem só pipoca. Eles vendem também, ó, pizza. Eles vendem cachorro quente. É um monte de coisa. Agora, só que não fazendo a propaganda negativa deles, tá? Eu nunca compro nada. Por quê? Porque não vale a pena. O preço é muito caro, então você vai gastar muito. A não ser que você traga uma namorada pra esse cinema e você queira impressionar, né? A namorada, a esposa, a noiva. E aí você compra, né? Mas você pode também comprar batata frita. Tem batata frita. Tem alguns produtos aqui que eu nunca vi, ó. Vem aqui. Tem esses produtos aqui. Tá? Guerra nas Estrelas. Algumas coisas. Eu acho que ninguém compra isso. E aqui também tem alguma coisa. É... Mais o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí tem essa parte aqui de videogame, tá? Que você pode vir jogar um videogame enquanto você tá esperando o seu filme começar. Certo? Aí você vem aqui. Eu nunca vim pra esse lado aqui, pra ser sincero pra vocês. Aí aqui você tem... Aqui, Keymaster. Aí você é um joguinho que você vai botar aquela chave ali. Em algum lugar aqui. E vai ver se você consegue ganhar um desses prêmios. Certo? Eu nunca joguei nada nisso aqui, porque eu nunca ganhei nada. Isso é a maior furada na minha concepção. Mas... É isso aí, ó. Aí. Aí você... Lá e joga aqui, né? Uma vacinha aqui. Isso aí. Vai jogar um game aqui? Aí você tem esse... Esse jogo aqui, Terminator. Muito maneiro. Você pega a arma aqui, ó. Aí pode ser dois jogadores, né? Então é aqui outro jogador. Qualquer dia eu venho jogar isso aqui. Deve ser legal. The Terminator. Nunca prestei atenção nisso aqui. Aí tem esse aqui, que é uma moto, né? Aí, ó. Que maneiro. Aí você monta aqui nessa moto. E ela deve ir pra um lado e pro outro, né? Serve, deve ser. E aqui você tem também esse carrinho. É só sentar aqui, ó. Esse banco aqui. E jogar o joguito. E ali você tem outro também. E... É isso aí, gente. Isso daqui é o nosso cinema. Que a gente sempre vem. E aí, que horas são? 10h27. Tá na hora, né? Aí tem isso aqui também. E é isso aí, pessoal. Então já tá na hora já da sessão começar. A gente vai entrar agora. E espero que vocês tenham gostado aí de eu ter mostrado o nosso cinema aí pra vocês. Beleza? E hoje é uma matinê. Não tá muito cheio, né? Praticamente tá até vazio. Mas é mais barato. E daqui a pouco a minha filha vai trabalhar. Então a gente vai no cinema agora. E é isso aí. Gente, obrigado aí se você assistiu aí esse vídeo. Se você gostou do nosso cinema, dá um joinha aí. E eu vou assistir agora o Ghostbusters. Já tá gelado aqui já. Esse ar-condicionado. E a minha filha tá pegando pokémon. Cadê? Mostra aí. Pegou outro? Tá pegando pokémon, gente. Isso aí é a nova febre dos estates. Pra você ficar em Town Suites. Isso aqui é diferente. Não é um hotel. Mas olha só o preço. É R$279,99 por semana que você paga. Eles chamam de Studios Kitchens. É isso? Studio Kitchens? É uma cozinha pequenininha que tem uma cozinha. É ali? Será que é ali? Essa parte daqui é aqui. Não. O escritório. Ah, o escritório é ali. Eu queria ir lá perguntar quanto é, como é que faz. Bem. Será que dá pra ir por trás lá? Deixa eu ir por trás ali e filmar ali tudo. Bem, é assim, gente. Eu vou ali na... No escritório pra perguntar. O que é que a pessoa tem que fazer pra ela poder ficar aqui. É, tem um escritório ali, tá aparecendo. Olha ali, tá escrito office. O que a pessoa tem que fazer pra poder alugar isso aqui? Será que esse office tá aberto? É mais uma coisa assim, né? Um... Uma coisa diferente, né? Nunca vi isso. Vamos lá. Bem, essa local... Esse local aqui é como se fosse uma... E aí, você trabalha aqui? Sim, eu tenho. Tudo bem. Eu nunca vi a um lugar como esse. É um hotel de apartamento-style living. Um hotel... Sim, é um pouco diferente, né? Porque é por isso que eu digo que tem algo diferente. Sim, é só que você renta em uma base mensalmente. E tem um hotel... Um hotel que tem uma cozinha dentro de dentro. Você pode ficar com a gente enquanto você precisa, enquanto você estiver entre as casas. Do you need to run a credit score or something? It's like checking into... Just checking in like a hotel. As long as you pay the 270 something. Mm-hmm. Then you can stay for one week. Yeah, you rent it on a week-to-week basis for however long you need it. Okay, and if you want to renew it, you just keep on staying and keep on paying like a hotel. However long you need it. Yep, there's no limitations to how long you can stay. Right. Is there any... How that I could see how it looks inside? Well, no, I'm sold out right now, so I don't have anything to show. I'm at 100% on your pitch video. Online, I can see it? Yeah, absolutely. We have at intownsweets.com and we have pictures posted online. Could you please give me one... I'm just going to start? Okay, yeah. So I can... Here you go. Alright, thank you so much. No problem. Okay? Alright, have a good day. You too. Hey, Mr. Wayne, how's your host? Yeah, I'm going to the home. Hey, yeah. Então, pessoal, consegui... Deixa eu virar a câmera aí. Então, galera, consegui. Tá aqui o cartão, tá? É esse aqui, ó. E parece que tem vários pontos dos Estados Unidos. Então você paga uma semana. São 279 dólares. Não sei quantas pessoas podem ficar, não perguntei. Esqueci de perguntar detalhe. Eu tô na pressa aqui. Mas é muito interessante porque é diferente de um hotel, tá? Que tem em vários pontos dos Estados Unidos. Eu vou ver depois que eu falo pra vocês. Pronto, terminei. Engraçado que o pessoal fica pensando que eu tô procurando pokémon. Eu tava lá dentro, aí eu tô assim, me filmando. Aí tô andando, aí o cara veio e falou assim, você tá procurando pokémon? Eu tava procurando pokémon lá fora. E o cara perguntou se eu tava procurando também. Que tinha pessoa aqui antes, mais cedo, procurando. Mas é porque no app, no Nearbar, tá falando que tem pokémon aqui. É? Tá falando que tem pokémon aí? Uhum. Deixa eu ver. Não dá pra filmar aqui. Tá vendo? Ah, tu achou esses pokémon aí? Nearbar. Não, esse aqui eu tô falando que tá Nearbar. É, aí. Esse daqui. Oh, meu Deus do céu. Mais uma coisa. Gente, vamos lá. Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. Bye. Bye.